Antes de tudo, que a liberdade e a igualdade são contraditórias e repelem-se mutuamente, não milita dúvida. A liberdade é um direito que tende a traduzir-se no fato, um princípio de vida, uma condição de progresso e desenvolvimento. A igualdade, porém, não é um fato, nem um direito, nem um princípio, nem uma condição. É quando muito um postulado da razão, ou antes do sentimento. A liberdade é alguma coisa de que o homem pode dizer, eu sou. A igualdade é alguma coisa de que ele somente diz, quem me der a ser. A liberdade, entregue a si mesma, a sua própria ação, produz naturalmente a desigualdade. Da mesma forma que a igualdade, tomada como princípio prático, naturalmente produz a escravidão. A liberdade é aquele estado no qual o homem pode empregar tanto as suas próprias como as forças da natureza ambiente, nos limites da possibilidade, para atingir um alvo, que ele mesmo escolhe. Onde, pois, o indivíduo é perturbado no uso de suas forças, e a respeito das ações que não se opõem à liberdade dos outros, nem às necessidades sociais, é sujeito a uma tutela, aí não existe liberdade. Nem civil, nem política, nem de outra qualquer espécie. A igualdade é aquele estado da vida pública no qual não se confere ao indivíduo o predicado algum particular, como não se lhe confere particular encargo. Igual independência de todos, ou igual sujeição de todos. O mais alto grau imaginável de igualdade, o comunismo, porque ele pressupõe a opressão de todas as inclinações naturais, é também o mais alto grau da servidão. A realização da liberdade satisfaz ao mais nobre impulso do coração e da consciência humana. A realização da igualdade só pode satisfazer ao mais baixo dos sentimentos, a inveja. Que uma e outra não se harmonizam, que são exclusivas e repugnantes entre si, prova onde sobra a Revolução Francesa, que, tendo começado em nome da liberdade, degenerou no fanatismo da igualdade e reduziu-se ao absurdo nas mãos de um déspota. O povo francês assemelhou-se, então, a uma cidade que se submerge, só ficando de pé uma torre enorme, no meio do lago imenso, a figura de Napoleão. Estava, sim, da melhor forma, o ideal de Mirabó. Os indivíduos ou os povos que esquecem a liberdade por amor da igualdade são semelhantes ao cão da fábula, que larga o pedaço de carne que tem na boca pela sombra que vê na água do rio. Obrigado. 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 Obrigado.